Oi, boa tarde! Sexta-feira pra ser sexta-feira tem que ser sexta-feira no Central. E viu? Falou Central, falou promoção, falou preço baixo, é isso que a gente vai te mostrar a partir de agora. Sexta-feira começando, vamos começar pela cerveja, que eu já vou dizer que é isso que a gente vai te dar de presente pra animar seu final de semana. Você sabe o que você tem que fazer, né? Conto já já. Quem sabe já vai fazendo. Tem que curtir, tem que compartilhar e tem que marcar os amigos. Já já eu faço a pergunta e as duas primeiras pessoas que acertarem ganham. Vamos lá pros preços da promoção do Central, viu? Válidas pra todo final de semana. A 1,98 a Conte tem a Burguesa por R$ 2,39. Do lado tá a Bavária por R$ 2,19. Aqui em cima temos a Devassa por R$ 2,69. Puleia Conte, 0 grau, R$ 1,98. Só R$ 1,98. E tem a Belco por R$ 1,79. Cerveja Belco R$ 1,79. Conte R$ 1,98. Amistel R$ 2,49. Tem a cerveja Tiger por R$ 2,49 também. Tem a Zemba por R$ 3,69. Heineken 0, R$ 4,39. Heineken normal só R$ 13,99. Tem a Estela Galícia a partir de R$ 3,99. Tem a Budweiser por R$ 3,69. Desculpa, pulei. Vamos lá, Lucas. Amistel R$ 3,79. Cerveja Teresópolis Gold Premium, inclusive, R$ 3,69. Agora sim, a Budweiser R$ 3,69. Tem a cerveja Spaten, a mais antiga do mundo, por R$ 3,69 também. Brama Duplo Malte, aquela que você gosta, R$ 2,99. A Boêmia, R$ 2,79. A Skolpuro Malte, R$ 2,49. Tem a Serrana por R$ 2,29. Skolpio, R$ 102,39. Brama, R$ 2,79. E muito mais ofertas para você aqui na Adega do Central. Eu vi que tem vinho. Tem vinho mais barato que R$ 10,00. Acredita? Tem, verdade. O Lucas vai mostrar para você. E eu já falo para você que tem passaporte por R$ 44,90. Tem vódica na promoção. Tem energético na promoção. Aproveite para economizar no Central. Você acha que o açougue do Central não tem promoções? Claro que tem. Um monte, inclusive. Tem panceta por R$ 14,98. Costela suína por R$ 17,99. Tem lombo suíno só R$ 19,99. Tem também pernil por R$ 13,95. Encontra toicinho também por R$ 12,99. Linguiças a partir de R$ 16,99. O colchão mole R$ 37,89. Tem também coxinha da asa de frango empanada da sadia na promoção. Bisteca suína, copa lombo R$ 12,98. Tem presunto, tem mortadela, tem pizza, tem margarina e tem arroz. Ou se tem arroz. Tem arroz na promoção R$ 17,90. Empório São João Safra Velha. É só no Central. Só no Central. E a gente vai te mostrando os arroz abaixo de R$ 20,00. Não queremos saber de arroz acima de R$ 20,00. Ó, o Pateco R$ 16,90. Olha o preço do arroz medianeira. R$ 12,90. Tem o Pateco Premium por R$ 17,90. Tem o Safra Sul por R$ 18,90. R$ 18,91. O Pateco parborizado. Para você que gosta de fazer risoto ou gosta do arroz parborizado, está barato. Por R$ 17,90 o Safra Sul. R$ 11,98 é o preço do feijão ubirama. Caso queira feijão ubirama 2kg. Só R$ 11,98. Aproveite para economizar no Central. Aqui o seu dinheiro rende para você comprar muito mais. Olha lá a farofa que você comprou hoje, pagou 4 e não sei quanto. Aqui está mais barato. Está vendo? Viesse primeiro no Central. Por isso que eu digo que aqui o seu dinheiro rende todo dia para você economizar sempre. Olha o leite. Achou que não ia ter leite na promoção? Claro que tem. Tem Pantalate por R$ 2,99. Só R$ 2,99. Vence em maio, tá? Só para deixar claro. Vencimento maio, vencimento maio, vencimento abril. R$ 2,99 integral, desnatado e o semi-desnatado. É ou não é preço do Central? É ou não é preço campeão? Ofertas que valem para você aqui em Jaú até a próxima segunda-feira. Creme de leite matilato de R$ 2,29. Leite condensado da Marajoara R$ 3,89. E vou contar para você. Até o leite moça está na promoção. R$ 5,85 e é o de lata, viu? Tem que aproveitar. Aqui no Central você aproveita porque tem estacionamento coberto, tudo tem promoção, promoção todo dia. Eu já estou aqui no Hortifruti e vou contar para vocês. O limão está aí, está com preço sensacional, viu? R$ 1,95, mas o Hortifruti do Central está recheado de ofertas. São muitas ofertas para você, você já está vendo aí na sua tela. Tem cebola nacional, tomate extra, tomate italiano, estão com o mesmo preço. R$ 4,75, diga-se de passagem. Limão R$ 1,95, como eu já falei. Tem manga palmer por R$ 2,66. Birinjela R$ 2,97. Tem cenoura também. O tomate, como eu falei, R$ 4,75. Tem, só para você ter uma ideia, caso você goste, você encontra aqui. Lixia ou maracujá azedo, R$ 5,95. Olha que bacana, tem a Lixia na promoção. Tem abacaxi na promoção, tem melão na promoção, melão amarelo e melão espanhol. Tem manga, tem batata doce rosada, tem mandioca. A mandioca está R$ 1,95, a batata doce está R$ 1,96. Está ou não está barato? É no Central, você precisa vir para o Central para o seu dinheiro render, que é uma maravilha. Olha, não falei doce, passei ali pelo açúcar e esqueci de te contar. R$ 3,58. Ô Lucas, você tem a imagem do açougue aí, que eu tenho mais um preço aqui. A fraldinha está R$ 29,99. Se tiver, coloca aí. Fraldinha só R$ 29,99. Tem, volto a dizer, a sem bovino R$ 29,88. A sem bovino R$ 29,88. Peito de frango R$ 8,95. E costela bovina R$ 18,98. E agora vamos para as ofertas. Mais ofertas, achou que acabou? Já compartilhou, esqueci, hein? Tem que compartilhar. Vou falar, vou dar um tempo para você, antes da gente falar mais ofertas. Tem que, primeira coisa que você precisa fazer. Curtir, curtiu? Uma vez só? Beleza, obrigado. Começa a marcar os amigos nos comentários. E compartilhe a publicação. Já, já, eu vou fazer a pergunta. E aí você pode ganhar. Hoje são dois, dois, dois sordos de cerveja para você. Enquanto isso, vou contar mais ofertas. Quer saber? Nos perecíveis, a gente tem queijo provolone por R$ 59,99 o quilo. Tem o queijo prato por R$ 39,99. Filé de merluza por R$ 29,99 o quilo. Tem requeijão. Amo esse requeijão da linha Porto Alegre. É uma delícia. R$ 5,45. Leite fermentado frimeza, 170 gramas, R$ 0,99. Iogurte de copo da frimeza por R$ 1,75. Sobremesa láctea frimeza ou flan da frimeza também por R$ 1,99. O peti suí, o danoninho da frimeza. R$ 5,95. E se quiser o iogurte, R$ 2,98. Estou vendo vinho aqui por R$ 19,98 também, andando pelo central. É tão gostoso, viu? Se sente tão bem aqui. E tem mais ofertas aqui, ó. Molho Fugine. Ô, não acredito que está só isso. Chechou. Veio lá de Boracéia. R$ 0,95 o molho de tomate e chechou. E tem o Fugine por R$ 1,15 também, caso queira. E o Rens por R$ 2,99. Eu falo Rens porque eu indico para você o sachê. Se quiser, minha mãe gosta do elefante. Está R$ 4,29. E tem o da Rens também de lata R$ 2,99. Aliás, falei todas as ofertas? Não, não falei. São 300 e não sei quantas ofertas esse final de semana. Vou falar mais algumas para vocês. Pode ser? Vou falando enquanto vocês estão acompanhando imagens do supermercado organizado. Aliás, Gilson, seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. E a semana que vem você está aqui, em terça-feira. Tem o açúcar, como eu disse, R$ 3,58. Tem o macarrão a partir de R$ 2,59. Ketchup a partir de R$ 3,98. Maionese, meio quilo da Suavite, R$ 3,57. Vinagre a partir de R$ 1,39. Tem molho shoyu por R$ 2,99. Palmito, olha o palmito, R$ 14,98. Tem o cereal da Nescau, R$ 6,97. Coca-Cola, preciso dizer, tá? A partir de R$ 5,99 o mesmo preço da Pepsi. Ou seja, é só promoção. Só promoção no central que faz o seu dinheiro render aqui e rende. Rende. Rende de verdade, viu? E eu vou fazer o seguinte. Eu falei agora há pouquinho para vocês sobre o extrato de tomate da Renz. Da Renz, da Renz, como você preferir. E eu quero saber o seguinte. Quanto é que está custando o extrato de tomate da Renz, da Renz, do jeito que você preferir? Quem responder primeiro ganha. Ou melhor, as duas primeiras pessoas que responderem o preço correto vão ganhar. Estavam acompanhando a live ou vocês vão esperar o Luca chegar para contar o preço? Porque ele vai estar chegando. Está chegando onde eu estava. E eu quero saber. Se já responderam, parabéns. Eu não estou acompanhando aqui, por isso que a gente vai dar o joinha. Você viu aí, você estava vendo como você faz para receber as ofertas primeiro que a gente, viu? Cadastre aí no seu celular. Viu o preço? Se já não sabia, se esqueceu. Agora sabe, parabéns para você que ganhou. É só a gente entrar em contato e a gente precisa do seu RG para que você venha retirar seu preço aqui, o seu presente, o seu pack de cerveja aqui no Central. Porque aqui o seu dinheiro rende mais todo dia. Vem para o Central.